E aí galera, beleza? Dias aqui com mais um vídeo. Então pessoal, esse vídeo que eu fiz aqui foi um... É, um vídeozinho rápido, foi um Frag Movie, entendeu? Eu fiz também, tipo, homenageando ao Fofão, né? Pra quem não conhece aí, é um bichinho... Um bichinho doido que fica fazendo umas danças e tal, na carreta, chamada Carreta Furacão e tal. E aí eu resolvi fazer uma homenagezinha pra ele também no meio do Frag Movie. Lembrando que o Frag também contou com a participação de alguns amigos meus que estavam no... Que tava no modo competitivo, que tava jogando aí comigo. Então aí eu fui no replay e tal e resolvi colocar também... É, juntar, né? Coloquei um Fragzinho deles também. Então é isso aí galera, espero que vocês gostem. Lembrando aí, se você gostar, deixa o like. E é isso, inscreva no canal se não é inscrito, comente aí o que você achou do vídeo e é nóis. Um grande abraço do Mano Dias e até a próxima. Fui! Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar um passo maior do que a perda. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.